Salve família! Tamo junto, tamo misturado! E agora eu vou te dar uma dica de segurança. Se você é criador ou mesmo se você é proprietário de um cão, você jamais pode tirar uma foto inteira de um pedigree e passar na internet. Por que, professor? Porque nesse documento tem o RG do cão. Esse RG, alguma pessoa mal intencionada pode copiar esse RG do cão, pegar um mapa de ninhada, usar esse número indevidamente ou até algum criador que não é sério, enfim, há muita mutreta aí no Brasil. Pegar esse número e registrar ele como matriz ou padreador de determinados filhotes, fora outras coisas que podem ser enfeitas. Então, se tu vai passar o pedigree de algum cão, você deve riscar na imagem, você tira a foto, risca, para que isso não seja copiado. É uma dica de segurança que eu tô te dando. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, compartilha, deixa o like e te inscreve no canal. Por que? Tem muito, mas muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.